É a relação corpo-pés-mãos. A relação do corpo com os pés e as mãos é muito especial. Sendo estes órgãos sensitivos, eles tocam e percorrem o mundo que nos rodeia, percebendo-o e manipulando-o. Essa relação de corpo-pés e mãos. Após o nascimento, uma das grandes tarefas do ser humano é ficar ereto sobre duas pernas e se movimentar sobre elas, que é o andar. Para o desenvolvimento dessas atividades, são necessários o envolvimento e a combinação de estiramentos musculares, angularidade de juntas, comunicação nervosa e uma forte pressão sobre os pés. Ou seja, explicando aqui o que é dar um passo. Quando a gente dá um passo, imagina quantos músculos, quantos nervos, quantos tendões, quantos estímulos nós precisamos ter para dar um único passo. É o que está descrito neste parágrafo. Pés e mãos desenvolvem os movimentos necessários para a manifestação no meio externo. E os órgãos internos fornecem o combustível. Cada movimento requer um gasto energético. Ou seja, a nossa parte externa se comunica diretamente com o mundo. E a nossa parte interna fornece o combustível para o nosso corpo, para a gente poder se locomover, se movimentar e fazer as ações que nós fazemos ao longo do dia. E a nossa parte interna fornece o combustível para o nosso corpo,